Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Então, esses demônios, eles nasceram na dinastia, na dinastia Yado, ali no meio, junto com Kansa. Até mesmo porque Kansa, a vida passada, era um demônio chamado Kalanemi. E ele teve uma maldição do próprio Hirane Kashpu. Por que que acontecia? Os filhos de Kalanemi começaram a fazer sacrifícios também para Brahma. Da mesma forma que Hirane Kashpu tinha feito sacrifícios para Brahma, para o Sr. Brahma, porque ele queria ser eterno, esses filhos de Kalanemi também começaram a fazer sem o conhecimento de Hirane Kashpu. Então, o que acontece? Hirane Kashpu amaldiçoa os filhos desse demônio. E eles acabam nascendo como esses primeiros seis filhos de Devak e foram mortos por Kansa. O próprio pai que nasce e mata os seis primeiros filhos. Esse é o mistério que envolve aquelas seis primeiras crianças que foram assassinadas dentro do advento de Krishna. Então, tudo tem uma razão, tudo se encaixa. Então, tudo tem uma razão.